O que é isso? Pode ficar tranquila de você, não lembro mais Esse dia eu curti, eu já não sinto mais Você me enganou e eu não volto atrás Agora arrependida você quer voltar Chorando e implorando pra me perdoar Uma pessoa que quase acaba comigo Não dá não, coração Aprendeu a conviver com a solidão Você procurou e encontrou A fila anda e você andou Eu disse não, não, coração Aprendeu a conviver com a solidão E você procurou e encontrou A fila anda e você andou Como é que você pôde fazer tudo isso comigo? Dizia que me amava, devia não ter me iludido A seu morte de tempo pensando em você Pode ficar tranquila de você, não lembro mais O que eu sentia por ti, eu já não sinto mais Você pisou na bola e eu não volto atrás Agora arrependida você quer voltar Chorando e implorando pra me perdoar Uma pessoa que quase acaba comigo Olha que não dá não E coração Aprendeu a conviver com a solidão E você procurou e encontrou A fila anda e você andou Olha que não dá não Tem coração Aprendeu a conviver com a solidão E você procurou e encontrou A fila anda e você andou E se não dá não E coração Aprendeu a conviver com a solidão E você procurou e encontrou A fila anda e você achou Bora, Sérgio Coelho de Canilé Maredão, Edmundo, Refrigerações Bora, Edson Bamaninho e Sineso Anabar do Bem Lá, Bajaco, Carlos Henrique Estourou É, Cantil, Clóvis Ieri Rônia Equipe Lucilano e Son Bora, Sérgio Coelho de Canilé Maredinho e Cachaceiro Marivão Toca Paredão A M Motos Paredão Sérgio Coelho de Canilé Bora, Sérgio Coelho Do rei Eu disse, tá virando zona esse meu boneco Tá procurando chifre, mulher, puta, no boneco Oi, tá virando zona esse meu boneco Cara, curando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boneco Tá procurando chifre, mulher, puta, no boneco Olha que tá virando zona esse meu boneco Cara, curando chifre, mulher, puta, no boneco Eu não aguento mais, não sei o que fazer Problemas que incomodam, que fazem o cara sofrer Mulher, comando todas, escuta no marido Deixa pra resolver Sinto que estou em perigo Eu disse, tá virando zona esse meu boneco Cara, curando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boneco Tá procurando chifre, mulher, puta, no boneco Olha que tá, que tá virando zona esse meu boneco Cara, curando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boneco Tá procurando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu budé Cara curando chip, mulher botando boneco Eu disse, tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco Olha que tá virando zona esse meu budé Olha que cara bota chip, mulher bota boneco Eu disse, tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco Eu não aguento mais, não sei o que fazer Problema que incomoda, que faz o cara sofrer Mulher tomando todas, esgotando no marido Deixa pra resolver Sinto que tô em beijo Eu disse, tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco Olha que tá virando zona esse meu budé Cara curando chip, mulher bota boneco Eu disse, tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco E tá virando zona esse meu budé Cara curando chip, mulher botando boneco Baredão AM Mocos Salandão, Anarilso, Anarilso Aredinha, Sebesson André Mocos, André Mocos Telmos K Mercadinho, Flores, Elisânia Estorou Manil e Sinesa J.J. Julgações Depois da pegada o banho vaqueiro vai dançar forró Dançar acompanhado, dançar certinho é só O porrozão truando e a botina vai comer Vaqueiro vai dançando e vai mostrando seu talento Depois da pegada o boi vaqueiro vai dançar forró Dançar acompanhado, dançar certinho é só O paredão ligado e a botina vai comer Vaqueiro vai dançando, mostrando seu talento Agora o raqueiro ele vai te ensinar Vou pôr minha pisadinha, bota a mão na barriga Olhando para baixo e jogando o dedo pra cima Levante o dedo pra cima e faz o craquear A dança do raqueiro em todo canto a estourar Levante o dedo pra cima e faz o craquear A dança do raqueiro em todo canto a estourar Levante o dedo pra cima e faz o craquear A dança do raqueiro Levante o dedo pra cima e faz o craquear A dança do raqueiro em todo canto a estourar E pra cantar a cruz do interior eu chamo ele Bora, Matheus, cantou? Forró, arrastado, eu juro Deixa comigo os vinhos do interior Depois da pegada o boi vaqueiro vai dançar forró Só dançar acompanhado, olhar dançar se tiver só E o paredom ligado e a buchinha vai comendo Vaqueiro vai gostando, vai dançando o seu talento Depois da pegada o boi vaqueiro vai dançar forró Só dançar acompanhado, olhar dançar se tiver só E o paredom ligado e a buchinha vai comendo Vaqueiro vai dançando e vai gostando o seu talento Agora o vaqueiro ele vai te ensinar Vou pôr a pisadinha, põe a mão na barriga Olhando para o lado e joga o dedo Levanta o dedo pra cima E faz o caqueado, fica a dança do raqueiro E todo canta estourado Levanta o dedo pra cima Faz o caqueado, fica a dança do raqueiro E todo canta estourado Levanta o dedo pra cima E faz o caqueado, fica a dança do raqueiro E todo canta estourado Levanta o dedo pra cima Faz o caqueado, fica a dança do raqueiro E todo canta estourado Toca aí, paredão AM Motos, bora meu parceiro Alê, estourou Paredão, é de mundo rap e geração Bora paredão, é de crede, bora meu parceiro Alê, estourou papai Olha os meninos do interior, valeu, estourou Olha os meninos do interior, o xarinha correu Interiário, aí que está com nós, bora aí, o que se fez Bar da Esquina, Organização Renato Duarte, Lúcio Lançon, Lúcio Lançon Bora, Ramires Bar, oi Lava Jato, Carlos Henrique, Tão Luz Estilos cabeleireiro, bora Irã Bota a piscina até o buscar, bota a piscina até o buscar O melhor de crede, o melhor de crede Balneário, Antônio Moro, está com nós também Mercadinho Clóvis, alô Clóvis, alô Elisone, Tão Jú Samuel Eventos, Salão Ideal, Salão Ideal Jota Jota Divulgações, bora Jair Tudo Jota Jota Divulgações, essa é a moral, hein Balneário, Antônio Moro, diretamente Paredão Ayrton, tá com nós E paredão A.M. Motes, toca aí, alê, toca alê Paredinho Cachaceiro, alô Elisone Paredinho A.M. S. B. S. Ramires Bar, Ramires Bar e Tatiana Estourou Bora, André M. Motes, estourado de candidato Mirele Roariedades, Mirele Roariedades, estourou S. B. S. Ruiz Bar e time Tá também com os meninos do interior Roqueiro Matheus do Parque Santa Helena Estourou Ali tá o Edmundo Refrigerações Bora, Erisson Bora, Erisson, estourou Mediário Roqueiro, a noite assim Esse é também de Serrinha Mediário Roqueiro RJ Motos Organização Raimundo e Jair Bora, Jair JP Sport Vamos, é bom, estourou Trava Lourdes 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 A piscina é o Oscar Bora, Cris Pivieira E por razão da lida É sim, gratamente coitê Bora, Crisinho Olha o swing dos meninos Alô, Sérgio Coelho Estourado coitê, hein Sérgio Coelho, mora Alô, Renato Arte Outro bar da esquina, hein Bora, Ronaldo Cendês Salão Ideal Alô, Renilson Alô, Arius Salão Ideal Lá na Praça Azul, hein Parei de acervar Olha o Cléo Olha o Cléo Mercadinho, Cláudio, Arivânia E a piscina até o Oscar Lúcio Lançon É aqui, Lúcio Lançon Está com nós, vamos ver, bom Grande Argo Airto Paredão Airto Sim Paredão M-Motos A e o Cléo Paredão A-M-Motos O Cléo Paredão A-M-Motos Bora, até o Oscar Paredão A-M-Motos Dá vem, além Balneária, Antônio Moura Onde o forró tava bagunçado, nada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do milde 11 minutos e o vinho cochichar No agarrado o réu dizia assim Tu tá querendo, tá? E tá gostando, tá? Tu tá doidinho, né? Tu quer o véi, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá doidinho, né? Tu quer o véi, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que ele tem André Motos, oficina, tá? Música aí, coitinha Estilos, cabeleireiros Renato Arte, é outro, mata a esquina, hein? Estourou Onde o forró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando mole, molinho O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do milde 11 minutos e o vinho cochichar No agarrado o réu dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que ele tem Estourou! Estourou! Estourou!